Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês aí Vou ensinar vocês hoje a como ativar o modo noturno no main, certo galera? O modo tão esperado aí pelos usuários agora está disponível para vocês Mas tem um macetezinho para ativá-lo que pouca gente sabe aí O primeiro passo galera é ver se o seu main já está atualizado Então se vocês vão até a Play Store, vocês vão procurar pelo Messenger aí E se tiver desse jeito aqui galera, desinstalar ou abrir, é sinal que ele já está atualizado Quando ele não está atualizado, você procura ele na Play Store aqui Ele aqui no lugar de abrir ou desinstalar, ele vai estar escrito atualizar Se tiver escrito atualizar, vocês cliquem em atualizar e ele vai atualizar E vocês vão conseguir ativar o modo escuro, tá galera? Então é o primeiro passo aí para nós fazer o procedimento, certo? Agora feito isso, vocês vão abrir o Messenger, certo? Vocês podem abrir o Messenger pelo aplicativo mesmo aqui que eu fiz Ou através do Facebook, né? Do aplicativo original do Facebook Ou o Facebook Lite para quem usa aí também, certo? Feito isso galera, abrindo o Messenger, vocês vão ir em qualquer contato seu, certo? Em qualquer contato aí Para fazer o procedimento O que vocês vão fazer primeiro? Eu vou aqui nesse da Vivo aqui, não vou incomodar ninguém, né? Eu vou no da Vivo aqui, ó Vou clicar no da Vivo E vocês vão enviar mensagem aqui, ó Certo? E vai aparecer aqui o teclado, certo galera? Vai aparecer o teclado aí E o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar aonde envia os Emotions, certo galera? Cada celular, os Emotions ficam em um lugar diferente O meu fica aqui, ó Certo? A carinha aqui, ó, dele Certo? No de vocês aí pode estar diferente Pode estar no teclado aqui Certo? Pode estar no teclado aqui Pelo que eu vi, o do... O do Samsung, ele fica no teclado, certo? Os Samsung novos, o J7, né? Esse daí, eles ficam no teclado Aqui o meu fica aqui na barrinha de mensagem mesmo, ó Essa carinha aqui, ó Certo galera? Essa carinha aqui, ó Então o que nós vamos fazer? O meu é o Motorola Então vocês procurem aonde envia os Emotions Vou clicar aqui na carinha dele, certo? E aqui, ó, fica, ó Aqui tem as figurinhas GIFs e Emoji Vou clicar no Emoji, certo? No Emoji aí vocês vão procurar, galera O desenhinho da Lua, certo? Então vamos lá procurar o desenho da Lua aqui Acho que fica nesse ursinho aqui Certo? Aqui, achei, no ursinho, ó O meu fica aqui Vocês podem estar em outro lugar Vocês vão procurar esse desenho da Lua aqui, galera Certo? Achou esse desenho da Lua? Vocês vão mandar para o seu contato Desenho da Lua Ali, ó Vocês viram que selecionou aqui o desenho da Lua Certo? E vocês vão pôr Enviar aqui, ó Certo? Vocês vão pôr Enviar Feito isso, galera Vai acontecer Vai cair um monte de Lua aí, ó Aqui, ó Daí aqui em cima Não sei se vocês perceberam aqui em cima, ó Ativou uma função Você encontrou o modo escuro Seu amigo também pode desbloquear isso Enviando um Emoji da Lua, certo? Então, por aqui mesmo Você já pode ativar 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 as configurações Aqui, se você clicar aqui Você já pode estar ativando Galera, caso você Sem querer clique no X Aqui você já pode ativar, certo? Caso sem querer você clica no X Ah, cliquei no X Sem querer aqui Agora não dá mais para fazer Mas daí o que você pode fazer? Você pode fechar o O Message de novo Vocês abrem ele aí Deixa eu abrir ele aqui de novo Isso aí é por um acaso Se vocês Apertar o X Vocês podem Estar ativando ele De outro jeito, certo? Mas primeiro Vocês tem que fazer Esse procedimento Mandar a Lua Aqui, ó Nos bate-papo aqui Você vai clicar no seu rosto Aqui, ó Aqui em cima, certo? Peraí Deixa eu ver aqui no seu perfil, ó Certo? Meu perfil aqui Aqui, ó Esse modo escuro aqui Vai estar ativo agora, galera Certo? Vocês podem perceber Se vocês abrirem agora Ele Sem mandar a Lua Não vai estar esse modo Ativado aqui Vocês tem que mandar a Lua Primeiro para qualquer contato seu Agora aqui, galera Vocês ligam o interruptorzinho Aqui, ó Deve estar essa mensagem Em desenvolvimento Enquanto estivermos fazendo Os últimos ajustes No modo escuro Ele não aparecerá Em todos os lugares do Messenger Vocês vão clicar em OK E vocês vão Ativar Ou desativar Aí, ó Como vocês quiserem Pronto, galera Ficou o modo escuro aí Certo? É Ficou mais Personalizado aí Seu aparelho Agora, ó Como ficou Show de bola, né, galera? Então É isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Galera Seu likezinho É muito importante Para o canal, galera Muita visualização São poucos likes Vamos Lotar de like aí Vamos compartilhar esse vídeo Que é muito Show de bola Tenho certeza que você gostou Deixa seu likezinho aí Se inscreve no canal Quem está chegando agora Certo? E ative o sininho E receba notificações De novos vídeos, galera Certo? Ative o sininho aí E receba notificações De todos os vídeos Tutoriais Android como esse Para os seus decos alternativos E muito mais Um abraço Fique com Deus E fui E... E... Obrigado.